Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Personalize e proteja seu console comprando uma skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, pro vídeo de hoje eu trago aqui novo jogo grátis pra vocês no Playstation 4 e também PS5 pra poder jogar, mas é a versão de Playstation 4 jogo lançado hoje inclusive, grátis e pra sempre, vou estar falando desse jogo e promoção prorrogada de Black Friday jogos de Playstation 4 mais jogos e mais barato ainda, vou falar de tudo isso aqui no vídeo, então fica até o final antes de começar clica aqui embaixo no gostei que isso ajuda demais o canal, se inscreve-se caso você é novo, pode parar que ainda não conhece pra não perder nenhum vídeo ativa o sininhozinho e coloca todos pro YouTube e enviar os vídeos pra vocês. Lembrando que aqui embaixo na descrição está meu site com jogos PS3, PS4, PS5, tem controle, headset, teclado, contato no WhatsApp pra vocês tirarem dúvidas em relação com o produto, inclusive a Pop Art Skins com isso aqui pro console pra você estar evitando seu console de poeira e de arranhão. Tem vários modelos e pra todas as plataformas também aqui embaixo, beleza galera? Enfim, vamos que vamos aqui então que eu vou estar falando desse jogo grátis primeiramente. Já estou pelo console pra mostrar esse jogo pra vocês que é o Exposed Reloaded exatamente, exatamente, esse novo jogo que apareceu é free to play, né, pra todos, baixar o jogo agora que quiser parece que está dando troféus também, inclusive, né, que inclusive, olha lá, que vocês podem ver na tela, ó lançamento dia 25, hoje, né, esse game. É um jogo que não vai ser aquele jogaço, aquele jogo que vai agradar muita gente porque, pelo menos eu, por exemplo, não é meu estilo, mas eu vou experimentar que eu já baixei, foi bem rápido é algo bem pequeno, ó, pra você ver, o jogo ocupa quase 200 MB, quase nada, né, mas pra quem gosta de um joguinho diferente e de graça, até ônibus errado, todo mundo sabe, injeção na testa também. Ó, vocês podem ver aqui alguns screenshots só pra vocês verem do que se trata desse game. tá rodando um trailerzinho aqui só pra gente ver como é que funciona que eu vou dar uma iniciada aqui e testar com vocês pra gente ver parece ser o jogo da cobrinha, né, cara aqueles Nokia parece ser jogo básico, é um jogo básico, porém, divertido, inclusive, né, desafiador até ó a descrição dele é uma homenagem ao clássico jogo arcade Shonix desenhe retângulos para expor a área de fundo exponha o suficiente para completar o nível descubra dezenas de planos de fundo exclusivo e desbloqueie mais pacotes de níveis enquanto domina suas habilidades controle simples, níveis exigentes mais exigência gratificante esse jogo não é fácil, você foi avisado ou seja, joguinho difícil é desafiador por ser difícil, né tem alguns outros videozinhos aqui só pra mim ver como é que funciona antes de eu entrar aqui e começar a dar rata, né ó, isso aqui é foda vamos iniciar o game logo ó, tá vendo, é gratuito na Playstation Store, seja no PS4 ou no PS5 você pode procurar pelo nome do game eu vou deixar o link direto aqui embaixo na descrição também tem Exposed Reloaded esse nome aí, ó essa versão grátis e tem essas outras paradas aqui que eu acho que deve ser serviço, né porque é grátis o base, mas algumas coisas você tem que comprar no game ó, level pack 3 pack 1 4 não sei o que tem tema também tema pago inclusive caríssimo, né 27 reais um tema mas enfim chega de embroma vamos iniciar aqui o jogo eu já baixei foi foi segundo, cara porque 200 MB aí vou falar pra vocês qualquer um com internet mais fraca que seja vai baixar rápido deixa eu virar aqui pra lá pra cá um pouquinho é... vamos só dar uma testadinha no game ver de qual que é tá meio torto mas é isso aí a televisão tá pra cá galera, eu já joguei um aqui cara, que joguinho da hora eu tô gravando novamente esse pedaço aqui porque deu direitos autorais no vídeo por conta da música desse jogo então eu mutei deixei mudo pra vocês verem de qual é que é desse jogo eu já joguei uma e cara, de primeira ficou perfeito, mano eu consegui fazer de primeira e eu vou falar pra vocês não vou negar o jogo é simples mas é bem divertido é bem divertidozinho você tem que completar a tela ixi, agora ficou difícil cara, a primeira ali ficou fácil não sei se eu vou conseguir essa, hein você tem que completar a imagem todinha aí sendo que essas bolinhas que tão movimentando te peguem o primeiro é facinho, cara eu acho que eu tava me gabando que eu consegui de primeira mas agora eu vou te falar, viu você vem assim, ó tá vendo? você vai completando a imagem assim que as bolinhas te peguem caracas, velho ó vira completei vai dar trabalho isso aqui, mano ela não pode pegar o rumo que você tá entendeu? nenhuma das bolinhas eu acho que ela tá batendo aqui bem no rim eita agora é duas pra lascar, mano agora, agora vai fecha nossa não consegui caramba não consegui acho que tem mais uma chance né tá vendo? é de jeito assim aí você vai completando nossa quase vai me pegar vai me pegar consegui consegui aproveita aproveita aí me acertou fica aquilo ali andando é de jeito aí o jogo, galera é bem bacaninha né bem daorinha ah ah, enfim a primeira foi muito fácil que começou a ficar difícil realmente mas é desafiador é bem bacana cara eu não esperava que fosse é tão divertido assim esse game, né massa, galera é simples mas é massa não precisa de plus é de nada certo? olha lá já comecei como? daquele jeitão, né agora vamos falar de Black Fighter jogos de PS4 mais barato que estava só até sábado vamos lá pois bem, galera eu abro uma promoção no meu site que era somente até ontem mas eu decidi prorrogar porque tem muita gente que tava querendo comprar ia receber hoje final do mês agora então eu prorroguei inclusive abaixei mais ainda um pouco alguns jogos o preço inclusive inclusive eu pus mais jogos também na Black Friday agora vai chamar atenção com certeza tem um jogo do seu interesse aqui o link dessa categoria com esses jogos desse preço está o primeiro aqui embaixo na descrição abril já vai ter acesso e se quiser pagar no Pix trocar ideia perguntar sobre esses jogos só chamar no WhatsApp que esse número apertando nesse ícone que entrando no site você inicia a conversa já vai cair lá e vocês perguntam a sua dúvida certo? olha só o que tem primeiramente eu voltar a aba aqui porque está na aba anterior na última é 37 produtos na Black Friday Dragon Ball FighterZ por R$65 God of War 3 Wimester abaixou R$75 todos esses jogos você joga na sua própria conta ganhando troféu tudo certinho bonitinho do mesmo jeito viu galera Resident Evil 4 para quem quer reviver R$85 The Witcher 3 R$70 e a edição completa edição FIBA 21 R$80 God of War de 2018 R$100 Resident Evil 3 Remake R$93 Crash Team Race Nitro Filled R$90 Dragon Ball Z Kakarot R$100 Naruto Shippuden Storm 4 R$78 Red Dead Redemption 2 R$105 Resident Evil 2 Remake R$75 GTA V R$95 abaixou vocês podem ver que quem está acompanhando o canal vê que eu estava falando das promoções esses jogos estavam um pouquinho mais caros abaixou um pouquinho vários deles a maioria né Assassin's Creed Valhalla R$110 Call of Duty Black Ops Cold War R$116 Crash Bunch Cut 4 R$110 The Last of Us Part 2 R$107 abaixou também Hot Dogs Legend R$100 Spider-Man Miles Morales R$130 abaixou um pouquinho Resident Evil Village R$120 Faça até à vista R$110 R$105 Far Cry 6 R$164 para quem estava querendo comprar o jogo lançou recente Gameflix Plano Base Inicial de um mês normal R$100 PS Plus por um ano para você jogar todos os jogos na sua conta pegar os jogos da Plus do mesmo jeito R$125 ainda mais barato que a promoção da Black Friday da Playstation Store Call of Duty Vanguard R$175 abaixou também e tem mais viu GTA The Trilogy que é o Julio Mestre do Sanan GTA 3 e Vice City por R$190 Battlefield 2042 jogo recém lançado abaixou era R$200 tá R$180 agora Viva 22 tava barata abaixou mais ainda R$155 Viva 22 e as Gameflix eu mostrei um mês normal tem um mês VIP por R$200 três meses normal por R$200 seis meses normal por R$280 três meses VIP por R$315 seis meses VIP por R$390 12 meses normal por R$380 e 12 meses VIP por R$520 inclusive avisa esses valores eu dou um descontinho também beleza? qual a diferença dessas Gameflix? tem plano de um mês três meses seis meses e doze meses normal e VIP a única diferença é que a normal você vai jogar só nos perfis que são enviados pra quem não liga pra troféu prato cheio agora você que quer jogar todos os jogos na sua própria conta ganhando troféu na sua conta é o VIP a diferença é só essa é uma oportunidade muito boa de você gastar pouco e jogar muito cara precisa pagar em um dois três jogos você vai pagar por meses vai jogar vários jogos e detalhe o jogo que você quiser entra todos os jogos até lançamento entra tem jogo atual jogo antigo é jogo pra caramba você vai pagar barato e vai jogar coisa demais coisa demais era muita coisa e tudo mais tá bom? enfim agora eu vou explicar pra vocês como é que faz pra fechar algum produto pelo site quero o FIFA 22 tá muito barato R$155 certo? primeiramente tem que ter um cadastro no site com seus dados aqui feito isso galera depois vocês vão entrar aqui e adicionar o carrinho vai finalizar a compra aqui no resumo da compra é muito importante vocês colocam esse cupom aqui mídia digital tudo junto maiúsculo sem acento igual tá aqui e aplicar porque como se trata de uma mídia digital envio pelo e-mail ou pelo próprio whatsapp do site então não paga frete o frete fica grátis finalizar a compra paga por boleto cartão de crédito até em 12 vezes e o Pix vocês tem que pagar pelo whatsapp chamando nesse número aqui ou aperta no ícone vai iniciar a conversa e fala quero pagar tal produto pelo Pix tá certo e tirar dúvidas sobre qualquer produto do site tem console controle acessório no geral tem bastante coisa certo o vídeo foi esse então galera valeu a todos comenta e até o próximo falou tchau 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 tchau